com a nossa arte cozinha Coelho Diniz. Fogão a lenha, cozinha típica de fazenda. É o hotel fazenda do vovô. E nós vamos fazer a nossa arte cozinha Coelho Diniz daqui. Da fazenda do vovô. Esse hotel fantástico que tem a dona Rita. Tudo bem, dona Rita? Tudo bem. Dona Rita já é estrela de TV. Todo canal de TV que chega aqui no hotel fazenda do vovô, dona Rita é que é a estrela principal da cozinha. Mas vamos conhecer um pouquinho da culinária da dona Rita. Há quantos anos trabalha aqui no hotel fazenda? Há nove anos. Então desde que surgiu, não é praticamente? Há quatro meses que começou a funcionar como hotel. E quais são os pratos preferidos dos clientes? Vamos supor assim, pratos salgados. Ah, comida mineira, né? Comida caseira. Angu com quiabo. Angu, frango com quiabo. Feijãozinho, inclusive, na hora. Tanjiquinha com costela. Tanjiquinha com costelinha. Que delícia. Aí o... Taiobinha. Taiobinha. Que bom. E aqui nós temos a horta da fazenda também. Tem. E o leite? O leite é tirado aqui mesmo? Da casa. Dois litros de leite que precisa. Precisa de oito ovos. Aqui está dois copos de açúcar. Aqui temos uma colher de margarina. Aqui tem uma colher de açúcar refinada. Isso aqui vai ser colocado por último. Aqui tem seis pavos de canela. E aqui no retoco final pode colocar ou uma raspinha de laranja ou uma raspinha de limão. Então, os dois litros de leite, a panela é grande, porque se colocar numa panela pequena, ele vai subir e vai entornar, vai rebocar o fogão e a panela. Aí aqui tem que virar esse leite aqui. Ele seca por volta de 40 minutos. Certo. Tem que secar ele. Então, os dois litros de leite no fogo, pode ser o fogão a gás, não tem problema, numa panela grande e durante 40 minutos ele vai secar. 40 minutos, ele vai secar. E também ele não vai entornar, porque a panela é grande, né? A panela é grande. Aqui agora vai quebrar os ovos, vai separar a clara da gema. Vai misturar aqui com essa manteiga e com esse açúcar refinado. Então, reparem que a clara será batida na batedeira. Pode bater a mão, dona Rita? Não, é batida na batedeira ou no liquidificador. Ou no liquidificador. Então, não dá a mão. Enquanto as claras estão batendo, a dona Rita já está adiantando a ambrosia. Como é que faz? Aí coloca o açúcar. O açúcar no leite. Aí tem uma colher de pau para mexer. Mexa com a colher de pau. Aí tem seis pautas de canela em pau. As claras agora já estão batidas. É mais ou menos quantos minutos, dona Rita? Cinco minutos. Cinco minutos ininterruptamente. Olha lá. Aí mistura a gema. Aqui é para coar a gema. Às vezes que o ovo tem uma pelezinha que dá um cheiro ruim. A gente coa essa gema. Ah, está vendo, gente? Isto. Através desse aparelhozinho que você pode comprar em supermercados. Mas pode ser com a peneirinha também, não é? Pode ser uma peneirinha também. Aí mistura. E aí reparem que o toque dá chefe, viu, gente? Aqui, bem misturadinho. Agora eu vou virar aqui. Na panela já o leite já foi engrossado. Já 40 minutos já ferveu. Já está grosso o leite com açúcar. Dois copos de açúcar. E seis pautas de canela. Agora eu vou misturar. Eu imaginava que a ambrosia era muito difícil de fazer. Olha que beleza. É fácil. É fácil. Para quem sabe, né? É um docinho prático. Todo mundo que como gosta. E é da culinária mineira, né? Agora aqui tem que deixar ferver. Cozinhar um lado que ficou para baixo. Aí depois parte aqui no meio. Então vamos lá. Aí parte assim, cruza assim. Para poder virar. Então, olha, forma uma camada. Isso. Que a dona Rita partiu em quatro. Aí aqui quando começa a ferver, vai subindo. Aí tem que ficar fazendo assim com a colher, ó, para não entornar. Porque se misturasse, fosse misturando, ficava igual gemada, não é isso? Ficava igualzinho a gemada. Mas tem que cozinhar. Aqui a gema, uma colher de manteiga misturada com uma gema. Aí aqui vem açúcar refinado. Uma colher de sopa de açúcar refinada. Certo. Para misturar ali na... Mistura também, essa mistura também. Essa também é uma mistura também que faz parte da ambrosilha. Aí por último mistura aqui essa gema com essa açúcar refinada. Uma colher de manteiga, uma colher de açúcar. E o toque final é o limão ou a laranja. Quando é fogão a gás, abaixa o fogo. Quando não tira um pouquinho... É, do fogo de lenha. Do fogo de lenha. Aí a parte de baixo já cozinhou. Aí vai virando para a parte de cima também cozinhar. E à medida que ele vai cozinhando, vai formando aqueles pedacinhos. Isso, igual o pão molhado. É. Fica igualzinho o pão molhado. Tem pessoas que acham até que é dor de pão. Dona Rita, como é que você sabe que já está quase no ponto? É, porque a espuma já baixou bastante. Né? Já está bem grossinha, não pode ficar muito grosso. Certo. Tem que ficar no ponto nem grosso, nem muito assim. É para dar uma calda. É, para ficar aquela caldinha. Calda. É, que agora vem a gema com açúcar refinada e a manteiga. Aí agora eu vou fazer a mistura aqui, vou misturar. Esse é o toque final da ambrosia, quase que o toque final. Quase que o toque final. Por último, se quiser colocar, porque já tem a canela, a raspinha de limão ou varanda. Reparem que esse, o último ovo que foi colocado, parece que ele deu uma coloração mais... Isso. E é um doce que todo mundo come e gosta. É verdade, as crianças amam. Aí coloca aqui as raspinhas de limão. Aí não precisa de colocar muito para não... Às vezes costuma se colocar muito passado o ponto, aí amargo um pouquinho. E agora, dona Rita? Agora o doce de ambrosia está pronto. Olha, gente, como é que ela sabe que ficou pronto? Como é que faz? É, ele engrossou, né, está grossinho. Aí já coloquei a raspinha de limão, que é o último toque. E pela consistência, né, que se sabe. É, ele não pode ficar nem ralo demais, nem grosso. Nem ralo demais, nem muito grosso. Nem muito grosso. Ok, então agora eu acho que é comigo. É a degustação, é a parte que eu mais gosto dessa arte cozinha. Bom, e agora que a ambrosia já passou pela geladeira, já está geladinho o doce, né? Ambrosia. Olha a consistência, que beleza. Já foi à geladeira, isso, tá? Foi geladinho. É claro que ela colocou, eu deixei ela colocar duas colheres, porque eu já conheço o doce. E vou experimentar e dar a nota, mas você já sabe qual nota que é. Parece que estou sonhando. Muito gostoso. Muito bom. Um manjar dos deuses. Como dizia meu avô. Mas é muito bom mesmo. E saudável. Isso. Só gostou. Não dá para parar de comer. Que delícia. Só acrescentando, que o doce, a ambrosia da Dona Rita e os doces daqui do Hotel Fazenda do Vovô, tem pouco doce. Não é aquele doce muito adocidado? Não, é delicioso, não. Então dá para a gente comer bastante, é muito saudável. Parabéns, a sua nota é mil. Tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí